Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV, direto para a nossa primeira página, porque mais um escândalo envolvendo o ator José de Abreu, não é? Ontem não, na última sexta-feira a gente até fez a abertura do nosso programa, nossa primeira página, também em relação ao ator, aquele episódio extremamente infeliz, horrível dele com a autora Glória Pérez e jamais imaginava que na segunda teria mais a de Abreu nas manchetes aí dos sites do mundo dos famosos, mas é exatamente o que aconteceu. Então a gente tem que comentar, não é que você está pegando no pé de determinado ator, está de marcação com ele, não é, é ele que vive dando material, conteúdo, gerando conteúdo para esse tipo de noticiário, porque realmente não é a primeira vez que ele se envolve numa encrenca em restaurante, lembra? Não é, não é, não é, não é, não é. não poderia fumar no local e isso bastou para que ele tivesse um acesso de cólera, para que ele tivesse um ataque de raiva realmente e começasse uma briga muito feia com o rapaz que foi avisado. Então, esse vídeo já viralizou, tem uns que acham que ele estava já um pouco mais alcoolizado, por isso que ele teria sido radical nessa história, mas em matéria de José de Abreu, nunca se sabe, na verdade, se vai deixar de radicalizar, tudo o que ele faz é muito extremado realmente. E aí aconteceu essa discussão, precisaram separar os dois, tanto o rapaz quanto o José de Abreu, a namorada inclusive que estava com ele tentando acalmá-lo, mas não conseguiu grande coisa, porque ele ficou indignado com um fato que é regra, nos restaurantes hoje não se pode mais fumar, isso é uma coisa já tácita, absoluta, as pessoas nem questionam. Ou então, existe uma área de fumantes, você se retira da geral e vai lá para a área de fumantes, ou vai fora do restaurante, fuma o seu cigarrinho e volta, porque assim você não se privou do que é o seu prazer, infelizmente, porque a gente sabe os danos que o cigarro traz, e também não incomoda ninguém lá dentro e não faz com que ninguém tenha que aspirar essa fumaça, que no futuro vai provocar algum problema de saúde. Mas não, ao invés de ter uma atitude civilizada, ao invés de ter uma atitude educada, partiu para o bate-boca, partiu para a bacharia, botou a mãe no meio, que é a pior coisa que pode acontecer, um botou a mãe do outro no meio. Então, a coisa realmente degringolou, ficou muito, muito chato. Eu acho que as pessoas públicas, elas também devem primar por dar o exemplo, porque são pontos de referência para essa multidão, para esses milhões de brasileiros aí, que sintonizam essas pessoas através dos veículos de comunicação. Então, se você tem um comportamento legal para passar, se você se comporta bem, segue as regras, se você é uma pessoa educada, eu acho que é a melhor coisa que pode ser, não é? Porque a gente inspira pelo exemplo, não é nem tanto pela opinião, pelas coisas que você diz, mas é mais pelas coisas que você faz, é realmente pelo comportamento. E a gente, nos últimos tempos, não tem visto desse ator, que eu volto a afirmar que eu refuto como um grande ator, mas que como homem, como cidadão, está deixando a desejar, a gente só tem visto esse tipo de coisa. O Zé de Abreu aparece mais pelo que ele faz longe das câmeras, do que o que ele faz diante das câmeras, embora esteja na novela A Dona do Pedaço. Vamos ver esse vídeo e aí a gente conversa aqui. Vamos lá. O Zé de Abreu O Zé de Abreu O Zé de Abreu O Zé de Abreu Tá aí, gente. O rapaz, em momento algum, apesar de ter se alterado também, de ter participado da discussão, usou palavrões, não é? E esse negócio de justificar a sua mãe ver minha novela toda noite, a minha mãe morreu, a minha também, a sua com certeza, a sua mulher com certeza vê, é aquela mesma coisa de você sabe com quem você está falando, quando tem muita gente que pergunta isso, é tipo assim, olha, eu sou famoso, eu sou conhecido, eu vou fazer o que eu quero, e fim de papo, quer dizer, é muito deprimente, né? Esse tipo de comportamento, e pra que esse festival de palavrão, gente? Mas coisa pesada realmente. Então, olha, querer se mostrar porque ator de novela, porque a mãe vê a novela, porque a mãe do cara, a mulher do cara também vê a novela, aquela coisa toda, é deprimente, né? É aquela história, a gente já falou muito disso aqui no nosso programa, das pessoas que trabalham em televisão, e elas se colocam sozinhas num pedestal, e elas começam a se achar a nata da humanidade, elas começam a acreditar, ou acreditam piamente, que elas são melhores e maiores que as outras pessoas, que não estão aí nos veículos de comunicação, que não fazem um trabalho para um Brasil inteiro ver, assistir, porque cada um faz seu trabalho de acordo com aquilo que tem que fazer, realmente, né? Então, eu acho deprimente, eu acho que é mais um comportamento que, realmente, a gente só tem a lamentar, tem hora que dá pena, né? Você não sabe se está alterado por alguma bebida, alguma coisa, ou se é assim mesmo, nu e cru. Então, realmente, acho que o casal que foi avisá-lo que não podia, estava na razão, e pelo jeito, chegou com a educação, porque tem muita gente mal educada também, e aí, para começar um bate-boca, não precisa muita coisa. Esse vídeo, ele foi veiculado pela Fábio Oliveira, do jornal O Dia, e o Zé de Abreu deu uma resposta em relação a isso, que eu vou ler aqui para vocês. Olha, procurado pela publicação, o veterano ator explicou a situação, agora é o lado dele, dessa história, dizendo, o garçom havia liberado e aberto a janela. O cigarro não era industrial, era um tabaquinho fraco, estava do lado de fora da janela. Eu apaguei assim que o cara reclamou ao garçom. Mesmo assim, a provocação continuou. Estava cansado, trabalhei ontem, no final de semana, muito, saí para tomar uma cervejinha, mas realmente não posso mais sair de casa. Não pode mais sair de casa. E não é tanto pelos outros, é pela maneira como se comporta, não se controla diante de determinadas situações, se a coisa estava toda certa lá, era só chamar o garçom para esclarecer, ou então não partir para esse tipo de coisa, argumentar de uma maneira mais educada, se já tinha apagado o cigarrinho, ok, não justifica uma baixaria como essa, e ainda mais esse festival de palavrão. Eu acho que realmente um erra, o outro não precisa errar junto. Eu acho que se um não quer, dois não brigam. Os dois quiseram e a situação realmente degringolou e a gente começou a ver aí nas redes sociais um vídeo tão constrangedor quanto esse, porque é constrangedor, é lamentável, isso é baixaria e mais nada, tá certo? Bom, vou conversar aqui com o Vladimir Alves, tá bom? Boa tarde, Sônia Brão, tudo bem? Oi, Sônia Brão. Bom, Thiago, tudo bom? Boa tarde, Sônia. Filipe, tá blonde agora? Você tá só? Pois é. No vestíulo, agora vamos lá. Tá bom. Gostou? Tá lindo, não. Ela é sempre assim. A cara, mas, ó, Dorfo, um beijão para você. Dorfo, não gostou, mas beijo. Olha aqui, Zé de Abreu. E não me espanta vindo dele, né? Eu acho que nada que ele tem protagonizado nos últimos tempos tem agradado as pessoas. Isso é um recado para o Zé de Abreu. Não é a novela dele, é a novela que tem um elenco muito bom, uma história maravilhosa e ele foi jogado lá no meio, só isso. Só isso. Pois é, né? Mas é verdade, é isso, não é a minha novela. A minha novela, estou acima do bem e do mal, posso fazer qualquer coisa, fumar, com um fraquinho, forte. É, não interessa. Tchau. Zé, ela quer ser bobão, né? Sair de casa você pode, o que você não pode é transgredir as regras. Porque eu não sei se você sabe, pode parecer bobagem, mas no país que a gente vive ainda existem leis. E fumar dentro de estabelecimento comercial é proibido. Há muito tempo e todo mundo sabe disso. Então, assim, qualquer justificativa que você fale é um tabaquinho fraco, é não sei o quê, não pode. Não pode. Não pode, não pode. Então, você quer fumar? Se retire da mesa, vá até a área externa e faça. O rapaz lá está com toda razão, entendeu? Ele foi reclamar, incomoda. As pessoas, elas precisam entender que a tua liberdade vai até onde começa a minha. Começa no outro, exatamente. Então, assim, para de se fazer vítima, Zé. Começa a assumir os seus erros, começa a entender que não é porque você está na televisão que você pode fumar onde você quiser, que você pode fazer aquilo que você quiser. Você tem que cumprir as leis. E as leis dizem que você não pode fumar em estabelecimento comercial. É simples. E o garçom não poderia nem ter facilitado, né? Aberto a janela, o cigarro é fraquinho. Não pode, não pode, gente. Leia, leia. Então, por isso que o rapaz foi reclamar com o garçom. Ele errou também. Primeiro, porque ele errou também. Que história é essa? Tem gente que não suporta tabaco. Pode ser fraco, pode ser forte e está no local onde não pode ser fumado mesmo. Então, ele tinha o direito dele de reclamar. Uma pena que a coisa degringolou totalmente. Felipe Campos. Pois é. Eu acho que, em primeiro lugar, nem se pede uma coisa dessa. Porque se já é lei, se já é porque você sabe se você... Ah, mas o cara vê a novela dele. É o Zé de Abreu. Se você vai, sem o Zé de Abreu, qualquer um, você não impede um negócio desse. Posso fumar aqui? Lógico, o garçom, de fato, está lá. Fica inibido, porque vê um cara que é conhecido, né? E sabe já do histórico. Não, lógico, porque o medo, né? E aí, ele acaba fumando. Mas nós sabemos também que isso gera uma multa muito alta para o estabelecimento. Então, além de você prejudicar as outras pessoas que não querem e não toleram o tabaco, o fumo, enfim, também vai prejudicar o estabelecimento. Então, sigam as regras, não só o Zé de Abreu, também, que eu acho que precisa não só seguir as regras, mas entrar nas regras também. Sim, a lei é para todos, né? E não pedir esse tipo de coisa. A lei é lei, não pode, não pode, ponto final. Bom, outro vídeo que viralizou foi o do Saulo Pôncio, porque realmente estaria mostrando mais uma traição dele à mulher, a Gabi Brandt. Quem tem detalhes dessa história é o nosso repórter Alessandro Lobianco, lá do Carioca da Tarde é Sua, direto do Rio de Janeiro. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia, Tiago, Vlad, Felipe. Olha, esse vídeo viralizou de uma tal forma, Sônia, que agora eu acho que o Saulo vai ter dificuldade para se explicar, porque realmente... Ah, já se explicou. Já? Já. Ah, meu Deus. É outra desculpa furada, mas daqui a pouco a gente vai... Não foi o vinho dessa vez, né? Não. Então eu vou pedir para vocês me mostrarem essa explicação dele, porque eu entrei em contato com ele essa manhã, expondo ali todo o caso, pedindo uma opinião e o retorno que eu tive deles foi que ninguém gostaria e ninguém iria comentar sobre o caso. Mas é isso. Mudaram de ideia. Não, não mudaram, não. É que a resposta dele é um vídeo dele dando banho no filho sem tocar no assunto, como se nada tivesse acontecido. É isso. Já, já a gente fala. Pode contar. Olha só, a confusão começou o seguinte. Nesse final de semana, um ex-funcionário de um hotel, em Limeira, em São Paulo, acabou expondo pelo circuito interno de segurança do hotel e narrando as imagens uma situação que aconteceu que terminou com a demissão desse funcionário após essa história vir a público. No dia 26 de junho, depois de um show, o Saulo e o parceiro dele de dupla, ali da banda 144K, eles desceram no hotel que eles estavam hospedados por volta das duas horas da manhã, desceram do quarto, eles estavam dividindo um quarto, foram até a recepção às duas horas da manhã e pediram ali para o rapaz que estava ali, tinham dois rapazes trabalhando ali no saguão do hotel, pediu para que esses rapazes pudessem comprar bebida para eles nesse horário, às duas da manhã. O rapaz, então, narra que conseguiram, não conseguiram comprar a bebida que eles queriam, eles estavam pedindo gin, conseguiram comprar uma garrafa de vodka, eles levaram para o quarto a garrafa e que por volta das 3h59, praticamente 4h da manhã, o Luan, que é o parceiro da banda do Saulo, desceu com um cartão de débito na mão, pedindo para que o rapaz ali da portaria pagasse o táxi, queria chegar um táxi com duas meninas no saguão, para passar a noite ali com eles, o restante ali da madrugada, praticamente ali amanhã. E esse rapaz, ele narra essa situação, mostra essa situação, quando as meninas chegam, ele não só paga o táxi com o cartão, como a pedido da dupla, ele confisca os celulares das meninas, tem toda essa movimentação, ele pega os celulares justamente e o rapaz alega que foi para não acontecer o que aconteceu com a Nájila e o Neymar, ele retém ali os celulares dessa menina, mas o que acontece? Esse rapaz, ele fotografa o celular das meninas no balcão e manda para uma terceira pessoa pelo WhatsApp, falando, olha, o Saulo está aqui, a gente acabou de ficar aqui com o celular de duas meninas que foram para o quarto com ele e tal, conta isso para uma terceira pessoa. Coincidentemente, esse print, essa conversa que o rapaz teve com essa terceira pessoa, chega ao conhecimento do Saulo e esse menino acaba sendo demitido do hotel. Então, nesse domingo, ele resolveu expor toda essa conversa na internet como um sinal ali de revolta que ele foi demitido por essa situação. Ele diz que eu posso até ser fofoqueiro, mas não acho justo ser demitido, perder meu emprego porque isso acabou chegando no ouvido do Saulo. E aí ele ainda conta em detalhes que nesse vídeo que a gente vai ver, ele optou por tapar o rosto das meninas porque o Saulo é uma pessoa casada, acabou de ter filho e ele não quis expor as meninas pelas meninas estarem saindo com o cara casado. Mas, realmente, as imagens mostram as meninas chegando, elas sobem para o quarto e essa história, Sônia, está pegando uma dimensão tão grande, deixando tanta gente indignada, que algumas meninas que já saíram com o Saulo depois do casamento passaram a expor e também colocar nas redes sociais conversas do Saulo com ela nos dias seguintes com o selo de certificação dele ali, o selo azul. Então, quer dizer, mostra ali que a conversa é o Saulo mesmo e essas meninas. Então, acho que a situação agora realmente pegou, recentemente, a gente mostrou um vídeo do Saulo saindo com duas meninas de uma outra boate, ele saiu pela tangente naquela ocasião dizendo que elas estavam querendo só uma foto, mas agora com esse vídeo aí, com essa exposição que o rapaz fez, realmente a situação fica um pouco complicada. A situação ali, Sônia, da família é uma situação meio estranha. Eu conversei com muita gente hoje de manhã ligado ali, amigos, e eles falaram, olha, em relação a Gabi tomar uma atitude em relação ao Saulo, vocês podem esquecer. Ali é um relacionamento que ela vive ali naquela casa, respira ali aquela vida e se o Saulo trair ela 70 mil vezes, ela vai perdoar o Saulo 70 mil vezes. Ele sabe disso e é por isso que ele anda pisando na bola. Essas são as palavras que pessoas próximas que frequentam aquela casa me passaram hoje de manhã. Logo em seguida eu fiz o contato e eles falaram realmente que eles não querem comentar sobre esse assunto, Sônia. Nem tem, né? Pode ficar pior a emenda ainda do que o soneto, como se diz. Duas coisas nessa história, ou até três, porque é assim, esse funcionário, o que ele cometeu foi um crime. Você não pode fazer esse tipo de coisa. A demissão foi absolutamente justa. Tanto ele tem falha de caráter que mesmo sendo demitido, mesmo sabendo que o que ele fez foi um crime, ele foi para vingança, né? Quer dizer, ele resolveu, ah, pensei nas meninas e na mulher do Saulo em casa. E ela ter tido um filho recentemente, se ele fosse tão bonzinho assim, ele pensaria em todos os lados. Mas não, ele estava mirando no artista que realmente está nem aí, né? Quem provoca, quem planta, colhe. Quem provoca, acaba recebendo alguma coisa de troco e é isso. Está casado, tem filho recente, não é a primeira vez que trai, continua se expondo, expõe a mulher ao mesmo tempo que está aí na boca do povo sendo julgada por todo mundo, tem que tomar atitude, não tem que tomar uma atitude, se não toma é porque é interesseira, ele vai dar uma bolsinha Gucci para ela e vai ficar tudo a mesma coisa, eu lhe zilhões de comentários do gênero, né? Quando isso deveria ser resolvido? Entre eles, se ele não tivesse se exposto tanto agora, se ela vai ter uma resposta para isso, se ela não vai ter, aí já é um problema do casal. Se ela quer ficar com ele, se ela não quer ficar com ele, aí é um problema do casal. Se ela vai aceitar ser traída 70 mil vezes, mas está na boa, problema dela. Então, vamos olhar para o lado desse funcionário que realmente não podia fazer o que ele fez. O que foi, diretor? Ele fez o vídeo ainda na rua também, é incrível, sabe? Quer dizer, é uma pessoa que realmente não é digno de confiança, você não pode entregar um cargo onde ele lide com o público e acaba trombando com pessoas conhecidas, com artistas, porque ele vai invadir totalmente a privacidade. Ah, não é privacidade, o cara é casado, entrou no hotel, ok, esse é o problema que o Saulo tem que resolver. Agora, quem faz esse tipo de coisa, também tem que responder por isso. Está tudo errado? Está tudo errado. Dos dois lados, a situação está errada. Então, vem bancar o santinho, ah, foi demitido, não acho justo e não sei o quê. Justíssimo, justíssimo e realmente, olha para o espelho, bota a mão na consciência e vê que está errado e que vai precisar melhorar esse caráterzinho aí, porque isso não é coisa que se faça o Saulo. Então, olha, a Gabi que tome conta, me parece um caso perdido, né? Vamos ver o vídeo e a gente abre para a discussão. Vamos lá. Eles chegaram no hotel, era 1h50, só que já estava tudo certo, já fizeram um check-in, aí eles só voltaram para o quarto deles para fazer, sei lá o quê, provavelmente rezar antes de comer. Aí, às duas da manhã, eles voltam para a recepção para encher o saco, porque eles queriam que a gente comprasse gin para eles, porque eles não são fracos, né? Aí, eles dão o dinheiro para a gente, só que esqueceram que às duas da manhã, em Limeira, não se compra gin, porque é tudo fechado já. Aí, às 3h36, o Lua, ele volta para a recepção para pegar outra chave de outro quarto, porque estava no mesmo quarto que o Saulo, e as meninas, como estavam para chegar, ele queria mais privacidade, né? Aí, às 3h59, ele vem dar o cartão de débito do Saulo para poder pagar o táxi das meninas. Aí, logo em seguida, as meninas chegam, eu dou o cartão para o outro recepcionista ir pagar, e eu tive que censurar o rosto das meninas, porque é complicado expor elas desse jeito, porque eu sei que as pessoas não têm o mínimo de um senso, vai acabar atacando elas, sendo que erradas estão, mas eu acho que não tanto quanto quem está no relacionamento, né? Vamos lá. Aí, eu peguei o celular das meninas, porque o Lua tinha me orientado a pegar os celulares delas, porque em todo hotel que eles faziam isso, ele pegava o celular das meninas para não ter um caso do Neymar. Aí, o Saulo volta algumas vezes para pegar a bebida. Esse foi o último contato que eu tive com ele antes de ir embora, eu estava pegando mais bebida, não é mesmo, Saulo? Nossa, ele é cínico, irônico, ele mesmo faz a narração de todas essas imagens que ele postou, deprimente, né, gente? Deprimente o lado do Saulo, deprimente o lado do funcionário. E o local onde você pagou, onde você está pagando pelo serviço em primeiro lugar de segurança, né? Claro, a história do Saulo, eu acho que ele, isso ele resolve com a mulher, se ela vai aceitar bolsa, se ela vai aceitar carro, aí o problema é do casal. Eles que se resolvam, as pessoas têm que parar com essa história. Não é a função do cara, né? Sim, até porque a gente nunca sabe, eu sempre falo o seguinte, a gente nunca sabe quais são os acordos que os casais fazem. Sim, é verdade. Então, às vezes, essa história de traição que vou jogar na rede, isso às vezes não vai valer de absolutamente nada, porque o que vale é o acordo emocional, o que o casal decide entre eles. Então, por isso, eu acho que o Douglas Dias, que é o tal do recepcionista, ele mais uma vez, ele só deixou claro que ele realmente tem um desvio de caráter absurdo, porque você está sendo pago para atender e cuidar da segurança individual de cada um, que ali se hospeda, né? Então, ele vem e ele expõe essa história indignamente. Então, assim, eu acho que ele foi demitido? Foi. E bem feito que foi demitido, porque também eu agiria da mesma forma. Se fosse o hotel, ainda processava. Ele coloca até em risco os outros hotéis, né? Porque a partir do momento que você vê alguém utilizando dessa forma e fazendo isso, isso pode brotar na cabeça de outros idiotinhas também, né? Sim. E, Felipe, só para complementar o que você falou agora, Felipe, eu já tenho aqui a informação que esse rapaz, ele vai sofrer uma medida judicial, tanto da família do Saulo, quanto do hotel, porque ele quebrou uma cláusula de confidencialidade e privacidade dos hóspedes do hotel e, além disso, ele expôs imagens do circuito interno de segurança do hotel sem autorização do hotel, né? E essas imagens, elas costumam só vir a público quando há uma coisa de interesse muito grande e quando requisitadas por uma instância como a polícia ou algum outro órgão diretamente ao hotel. Então, fatalmente, ele vai sofrer uma sanção grande aí por ter quebrado essa cláusula enquanto funcionário de confidencialidade e privacidade do hotel, tanto para o hóspede quanto para o próprio hotel. Claro, o pessoal vai saber que isso aconteceu em determinado hotel, não vai mais, né? Ah, eu ia me hospedar lá. Fica com o pé atrás de lá, né? Claro, o pessoal no hotel não deixa de ter credibilidade, deixa de inspirar a confiança nos seus hóspedes, né? Verdade. E o hotel tem que rever também a demissão desse rapaz, porque se não foi por justa causa, tem todos os motivos para ser, né? Claro, claro. Porque, imagina, e outra, esse rapaz não vai conseguir emprego na rede hoteleira nunca mais na vida. Não, ok. Pode mudar de profissão, porque não tem condições. Agora, existe aquela coisa, né? Se é um acordo entre o casal, se não é, tem um ditado que eu levo para a vida, não reclame do que você permite. Exatamente. Se ela permite e tudo bem, a gente não tem que se intrometer. Eles já foram para a igreja, o pai dele já fez um post lá que o pessoal achou que é meio debochado, o pastor, inclusive, colocou uma criança vestida com uma camiseta cheia de ovos e falou, ó, por aí as coisas acabam em pizza, aqui acaba em ovos. Não sei o que ele quis dizer com isso ou se tinha alguma relação. Mas a internet está aí para julgar. Engraçado que o rapaz até julga também os comportamentos, expõe uma intimidade, uma particularidade, mesmo que sendo uma pessoa famosa ou anônima, o quesito sigilo é primordial numa rede hoteleira. Claro, é a segurança, né? Em todos os sentidos. Aliás, que música que o Saulo canta, Felipe? Eu vou te trair, agora chegou a hora de eu te trair. Esse é o maior sucesso dele? É o maior sucesso. Eu vou te trair, eu não sei. Não sei. Eu nunca ouvi. Não sei. Você está compondo agora? Eu acho que deve ser. Ah, está vendo? Eu sabia, né? Diga, Tiago. Ô, Sônia, eu me recordo de uma vez que eu fui fazer uma matéria e era uma matéria da Rede Globo e os artistas estavam saindo na frente do hotel. Sim. E aí a gente foi para a frente do hotel para ficar esperando os artistas saírem e aquela coisa toda. Aí a gerente do hotel, ela chegou para o produtor e falou, olha, eu gostaria muito que vocês mostrassem. Para mim seria uma propaganda ímpar, mas vocês têm que fazer ali. Tá. E aí ela explicou o motivo. Gente, aqui entra todos os tipos de pessoa. Pessoas podem, né? Tem algumas coisas que você acaba omitindo. Outras coisas são negociações sigilosas de pessoas que podem estar passando, podem acontecer. Então, fiquem ali. Vocês podem ficar aqui no hotel, mas de um outro local. Na porta, não. E desde então, eu comecei a compreender que sim, de fato, precisa. E existe essa cláusula de confidencialidade. Agora, uma pessoa não pode achar que isso é um programa de televisão. Parece que ele está no Big Brother. Exatamente. Porque ele é o Boninho. Aí ele fala assim, meio Boninho, meio Tiago Leifert, né? Porque ele é diretor e ele é apresentador. Isso. Aí ele começa a ver os personagens e ele começa a narrar com um baita cinismo. Aí não, eu coloquei... Olha, se você tinha alguma coisa para falar, se você quisesse amenizar essa história, você não devia mandar para o público inteiro. Se você tem alguma coisa, se você fala, nossa, eu estou sentindo que a menina é traída e tal. Embora eu ache que você não tem que se meter nessa seara. Eu acho mesmo. Mas você manda para a pessoa em questão. Agora você colocar isso... Mesmo assim é criminoso, né? Eu também acho. É imoral. Mas aí pelo menos você entende que ele ficou com dó, coitadinha dela e tal, não sei o que. Não é certo? Não é certo. Mas agora você pegar uma intimidade de um casal e colocar como se fosse uma brincadeira de dublagem... Ainda achar que foi injustiçado. É, depois que ela não veio a falar que a culpa foi do vinho, né? Não, é vodka. É vodka. Era gin. Era gin. Mas não tinha. Mas não tinha. Aí levaram a vodka. Realmente. Lobianco, para fechar? É, Sônia. Eu realmente concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que quando a gente se predispõe a trabalhar num hotel, uma das primeiras coisas... Eu já trabalhei em hotel. Então, eu sei que uma das primeiras coisas é a cláusula de confidencialidade. Isso tem que ser levado à risca, tanto para a segurança do hotel quanto para a segurança dos hóspedes. Eu sinceramente acho que essa história, isso é a minha opinião, ali para o Saulo e para a Gabi, eles já passaram por isso anteriormente, já superaram essas coisas. Para mim, eles vão continuar como estão e a coisa vai feder mesmo para o lado do garoto que realmente é um rapaz que, como o Vlad destacou, vai ter dificuldade para trabalhar agora na rede hoteleira. Você pode procurar outra área para trabalhar e ficou como um cara indigno de confiança aí para o Brasil inteiro, né? Se a proposta dele era constranger o Saulo, claro, passa por um constrangimento, mas eu acho que essa parte negra ali da história acabou por quem criou essa história mesmo e jogou para o público. Tá certo. Bom, daqui a pouquinho você volta, tem uma outra bomba aí do Alessandro Lobianco. Sério? Outra bomba? Sério, outra bomba. Tem outra coisa aí para a gente falar. Mas olha aqui, esse final de semana foi o final de semana do Fábio Assunção, né? Olha a chamada de primeira página do jornal O Globo com o Fábio Assunção. Fábio Assunção, e aqui embaixo dizendo o seguinte, Fábio Assunção, vício não é uma questão de caráter. Ator conta a sua luta contra a dependência e defende o debate. O silêncio afunda as pessoas nos seus medos e depressões. Isso é a chamada da primeira página do jornal O Globo. E aí vem ele em uma página, duas páginas, três páginas, para vocês terem uma ideia. Olha aqui, o vício faz parte dos buracos da alma, diz o Fábio Assunção. Essa entrevista é uma porrada, viu gente? Quem puder ler, leia mesmo. E aqui está escrito, um dos mais admirados profissionais da sua geração, fala pela primeira vez sobre os episódios recentes que envolveram seu nome. Frisa, é preciso debater as drogas como um tema de saúde. Lindo, como sempre. Aqui atrás ele se queixa de uma coisa que é muito séria, né? Ele fala, eu não tive direito a um tratamento anônimo. As pessoas se retiram, fazem seus tratamentos, né? Ninguém fica sabendo, ninguém fica assediando. Com ele, em função da fama que ele tem, dos trabalhos que ele já fez, o tempo todo seguido pela imprensa. Então, qual a decisão que ele tomou? Já que todo mundo fala, então vamos falar direito. E ele mesmo resolveu começar a falar sobre o assunto. Não esconde nada de ninguém, é super transparente, não é? Quando ele acha que precisa tomar medidas cabíveis na justiça, ele toma. Quando ele acha que dá pra passar, deixa passar. O que interessa pro Fábio Assunção é conscientizar as pessoas. Porque muito aquilo, ah, se eu uso a droga, você não presta. E é o que ele tá dizendo, não tem a ver com caráter. Tem a ver com os buracos da alma, com o vazio que cada um de nós tem. Eu, particularmente, acho que a gente nasce com um vazio existencial. E o jeito que a gente vai preencher isso nesse mundo, aí depende de cada um. E muita gente preenche com droga, preenche com álcool, preenche com qualquer tipo de tóxico, preenche com tanta coisa, não é? Que pode levar ao fundo do poço como ele já foi parar. Por quê? Você não sabe de onde veio, você não sabe por que veio, você não sabe pra onde você vai, você não sabe se existe vida após a morte. A gente acredita num monte de coisa. É diferente de saber concretamente. Então, a gente nasce com um tremendo ponto de interrogação dentro da gente. E que nem essa vida toda que a gente vai passar aqui, que, aliás, é muito curta, vai conseguir te responder tudo isso. Então, cada um é que tem que ver com a sua experiência, com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu aprendizado, como é que vai preencher esse vazio. Porque todos nós nascemos com ele. E aí tem muita gente que preenche com a droga, é um anestésico, te tira da dura realidade, pelo menos durante algum tempo. E depois te joga no abismo e se você bobear, você encontra a morte. Talvez as respostas que você procurou aqui e nunca encontrou, né? Aqui tem uma outra coisa que ele fala também, olha aqui, mais uma página inteira, sobre o fato de ser galã, né? Porque ele sempre foi lindo, mas ele se aventurou em outros personagens bem difíceis e complicados. Por quê? Porque o galã romântico é algo muito limitador, diz o Fábio Assunção. E se jogou no teatro, e se jogou nas telas de cinema, e fez minisséries com grandes e fortíssimos papéis, e tá aí ele inteiro. É uma luta a cada dia? É uma luta a cada dia. Um dia de cada vez? Com certeza, um dia de cada vez. Mas ele tá aí, firme e forte, graças a Deus, né? E essa consciência que o Fábio Assunção tem, nada mais é do que aquilo que a gente falou durante todo esse período, em que a gente faz essa cobertura, não só da vida pessoal, quanto da vida profissional dele. Sim, sim. De que é realmente uma questão de saúde, né? E que não tem nada a ver o vício com o caráter. Quando você fala assim que a gente tem um grande vazio a preencher, eu chego à conclusão de que tem... Algumas pessoas acreditam que todo mundo tem uma transgressão na vida. Sim. Tem gente que preenche com bebida, tem gente que preenche com droga, tem um vício, tem gente que mente muito. Enfim, todo mundo tem uma transgressão. E no caso do Fábio Assunção, eu acho que isso se torna um fato curioso e abrangente, porque ele é uma figura pública. Sim. E não vai ter como ele fazer esse tratamento anonimamente. Anonimamente, que é uma coisa que seria melhor. Parece que as pessoas já estão atrás do Fábio Assunção com um celular pra filmar qualquer passo dele. E eu acho que quando ele se abre o coração e fala sobre tudo que ele vem enfrentando, eu acho que serve como exemplo também pras pessoas que lutam contra as drogas, né? Pras famílias que tentam tirar seus parentes do vício. E eu acho que é muito importante, e essa abertura aí do Fábio Assunção em trazer as claras, tudo isso é um grande passo na cura dele e na recuperação desse grande ator. Eu acho que ele tá fazendo um grande serviço à população. E que as pessoas não hajam mais com a maldade nos olhos e a maldade no coração. Pensem muito bem antes de registrar qualquer fato envolvido não só o Fábio Assunção, mas qualquer outro artista ou anônimo, né? Porque a gente não sabe o que a pessoa está enfrentando. Tem gente que preenche o vazio com maldade. Então, tá vendo? Todo mundo tem uma transgressão, a pessoa quer filmar a desgraça alheia. Exatamente. Eu concordo com tudo que o Vlad disse, mas muito me estranha nessa altura do campeonato o Fábio Assunção não perceber que ele é uma pessoa formadora de opinião, que o Brasil inteiro ama o Fábio Assunção, que também quer saber tudo o que acontece na vida dele e também todos os passos que ele tem na sua vida pessoal. Evidentemente, se fosse o João, nosso produtor aqui, que fosse para as drogas, era um assunto nosso, né? Aqui, interno. Mas o Fábio Assunção é uma pessoa conhecida, já vieram vídeos públicos, ele já admitiu entrevistas para o Fantástico. Então, assim, aproveita essa intimidade porque o famoso tem bônus e ônus. Então, aproveita esse bônus de ser famoso e explique para as pessoas, que muitos não conseguem compreender, o quão complicado é o vício das drogas. Assim, você consegue, inclusive, mobilizar outras pessoas que acham que isso é safadeza, falta de vergonha, falta de caráter, ah, não, você é mole, você não consegue, é fácil sair. Então, olha aí, uma pessoa rica, bem-sucedida, famosa nacionalmente, graças a Deus, pode, se quiser comprar, pode comprar aquilo que ela quiser, mas não é isso. É um vício, é um vício maldito que, infelizmente, vitima muitas pessoas. Exatamente, mas eu acho que quando ele fala, eu não tive o benefício de fazer um tratamento anonimalmente, ele quis dizer exatamente isso. Por isso que ele falou, por ele ser conhecido, todo mundo começou a falar. Então, é o que ele diz, já que vão falar, vão falar direito. Vamos aproveitar. E tomou para ele essa responsabilidade. Bem legal, fala, Filipe. Olha, a gente tem próximo, próximo da gente, nós tivemos, nós temos, né, um que passou por esse turbilhão de histórias e hoje tem uma família incrível, que é a própria Rafael Ilha. Sim, a mesma coisa. Vencedor de um milhão e meio de reais da última temporada da Fazenda. Fazenda 10. E você entende que ali, o que você precisa realmente é de tratamento, é de atenção, é de carinho. Lógico, a gente não está levantando nenhuma banda e falando, ok, mó barato, entendeu? Não, não é isso, em momento algum. Mas também a gente tem que olhar para o adicto e dizer o seguinte, é um doente, precisa de tratamento. Não sou eu, não é a minha opinião, não é a tua, não é de ninguém, não é a da internet que vai modificar o que ele está vivendo. O que ele tem que fazer é se tratar. E quando ele chama a responsabilidade para ele e que ele ausenta as pessoas realmente de passar a mão na cabeça dele, ok, isso é incrível, porque ele coloca mais uma vez ele de frente ao holofote, de uma forma bacana, aonde ele fala, não, eu quero fazer por onde. Nosso tapete vermelho. Merece, merece. Está aí, Fábio Assunção, maravilhosa entrevista, posicionamento e realmente como ele quer passar essa sofridíssima experiência dele. Valeu. Bela matéria do jornal O Globo, com toda certeza. E não é só isso, viu? Eu tenho um amigo que, não é brincadeira, ele tem compulsão por bebida e compulsão por sexo. Ele sofre com isso. Existe, existe. Bom, nós vamos girar a nossa roda, porque a gente vai chamar, vamos chamar já o nosso repórter Bruno Talmo, porque, olha, o Vlad, você sabe explicar tudo o que aconteceu com o Sampa Cris? Então, nesse final de semana, um carro com parte da equipe colidiu com outro veículo. E o motorista desse carro faleceu, infelizmente. Rodovia dos Bandeirantes, né, Vlad? Cinco vítimas estão internadas, segundo o G1, no Hospital São Vicente de Paulo e outros dois no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, com um quadro clínico estável. Certo. E aí, como eu disse, o carro que estava na contramão, o motorista que estava no carro da contramão, faleceu. E o acidente aconteceu na Rodovia dos Bandeirantes. Tá certo. Uma das vítimas recebeu alta, já recebeu alta ontem, e aí a gente tem o saldo aí de um morto nesse acidente envolvendo o grupo Sampa Cris. Muito triste, realmente. Nós estamos no local do acidente com o nosso repórter Bruno Talmo, já começou a chover bastante, não é, Bruno? E realmente, antes que aconteça alguma outra coisa aí, as providências já estão sendo tomadas. Vamos lá, boa tarde. Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos em casa que nos acompanham. Pois é, um acidente gravíssimo ocorrido por volta de 3h30 da madrugada, de sábado pra domingo, aqui no quilômetro 30 da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido São Paulo. Um veículo que trafegava na contramão da pista e ainda por cima, em altíssima velocidade, acabou se chocando de frente com a van que trazia os integrantes do grupo Sampa Cris. O Sampa Cris que voltava de uma apresentação em Montemor, na região de Campinas. Realmente foi um acidente muito sério que resultou na morte de uma pessoa, justamente o condutor do veículo que cometeu esse ato de imprudência, e outras 10 pessoas ficaram feridas. Bom, Sônia Abrão, neste momento nós estamos no exato ponto onde aconteceu a colisão. Claro que o local já foi vistoriado, já passou por perícia, mas ainda assim restam resquícios do acidente aqui no canteiro da pista. O nosso cinegrafista Alessandro Gonçalves vai mostrar pra gente agora nas imagens. Nós vemos que várias partes do veículo e da van permanecem espalhadas aqui pela grama. Nós vemos ali também objetos pessoais das vítimas, como um perfume, uma correntinha com a imagem de uma santa. Mais à frente ali, Sandy, nós temos também um farol de milha e também estilhaços de vidro. A placa do veículo que provocou todo esse acidente também está aqui no canteiro da pista. É um veículo de Jarinu. E mesmo aí já se passando mais de 35 horas após o acidente, o veículo ainda não foi removido aqui da pista, viu, Sônia Abrão? A gente vê aqui o veículo, claro, os responsáveis pela concessionária que administra aqui a rodovia dos Bandeirantes já colocaram uma lona preta de proteção. A informação que nós temos é que no mais tardar até amanhã de manhã, este veículo vai ser removido aqui da pista. E com relação às vítimas que se acidentaram, 10 pessoas, como eu disse no começo da nossa entrada, se acidentaram, 6 delas permanecem internadas. E dentre essas vítimas, algumas delas foram encaminhadas a hospitais na região de Jundiaí. Outras duas foram trazidas de helicóptero ao Hospital das Clínicas em São Paulo. E o delegado, Sônia Abrão, que preside o inquérito policial, ele agora aguarda os resultados do exame toxicológico que foi feito neste condutor, que cometeu este ato de imprudência. Até porque, né, Sônia, é difícil a gente imaginar que uma pessoa lúcida, sóbria, estaria trafegando na contramão de uma rodovia 3 e meia da madrugada e ainda por cima em altíssima velocidade. Então o delegado quer saber se ele ingeriu bebida alcoólica ou se ele fez o uso de alguma substância ilícita. Realmente foi um ato de extrema imprudência. Infelizmente, quem pagou por esse ato foi o próprio condutor deste veículo, que acabou perdendo a vida. Sônia Abrão. O Bruno, vocês têm alguma pergunta para o Bruno? É, não, é só a informação que chega que no Hospital das Clínicas, onde foram levadas duas vítimas, um de 47 anos apresenta fratura nas pernas e um outro com grave trauma na cabeça. Nossa, que coisa muito séria. Sobre a família do condutor, quem provocou essa tragédia foi quem morreu, quem pagou com a própria vida por ela. Mas podia, olha aí, deixou cinco pessoas aí feridas e alguns feridos gravemente, como esse caso, duas fraturas, fraturas nas duas pernas, na verdade, um problema, um traumatismo craniano, quer dizer, é um absurdo esse tipo de coisa. Mas tem alguma notícia sobre a família? A família deu alguma explicação? Falou se ele usava algum tipo de medicamento? Como é que ele tinha saído de casa? Se saiu bem, se não saiu bem? A polícia já deu alguma diretriz nessa história, Bruno? Então, Sra. Ebrão, esse é o grande lance agora do inquérito policial. O delegado que preside e que conduz as investigações quer saber justamente o histórico desse condutor, se ele fazia uso de alguma substância ilícita, se ele havia consumido bebida alcoólica. Esse condutor, ele ainda não foi identificado, a identidade dele ainda não foi divulgada pela polícia aos profissionais de imprensa. Então, essa informação ainda não foi repassada, Sra. Ebrão, mas com certeza é o ponto-chave do inquérito policial. Saber se ele tinha um histórico com drogas, se ele fazia constantemente o uso de bebida alcoólica. Porque, como eu disse, não é normal, não é aceitável um ato de imprudência numa rodovia na madrugada, um condutor em altíssima velocidade na contramão. Então, o delegado ainda não passou essas informações à imprensa, se a família dele já foi ouvida. O que nós sabemos é que ele é de Jarinu, no interior de São Paulo. Sim, é a única coisa, por enquanto. Alguma pergunta? Não, não. Olha, ô Bruno, a gente tá vendo aí esse pacote preto, é o carro do rapaz que morreu, que provocou o acidente e que morreu. Mas sobrou muito pouca coisa, é isso? Porque... Parece um bug, sabe? É, o carro está completamente irreconhecível, Sônia Abrão. Completamente retorcido. Não dá pra gente fazer nenhuma identificação. A gente chegou a ver o carro sem essa lona preta de proteção. Claro, como eu disse, os responsáveis da concessionária já colocaram aqui a lona, até pra que as pessoas não mexam. Até porque o cenário aqui no local é realmente impressionante. Dá pra gente ter a dimensão do impacto da colisão entre o veículo e a van. Então, os responsáveis colocaram aqui essa lona. Mas o veículo ficou completamente retorcido, Sônia Abrão, completamente irreconhecível. Olha, nós estamos colocando a foto do que sobrou do carro que agora está coberto. Quer dizer, a frente desapareceu, né? É uma parte ali, dianteira, que levantou também, né? Que levantou e ficou mais a traseira mesmo intacta. A gente vê pelo... Olha a van, gente. Olha a van. Imagina o impacto, não, gente. A frente destruída, mas destruída. Sete equipes do corpo de bombeiro que atenderam sete. Sete equipes. Foram dez feridos e um morto. Meu Deus. Sete equipes de bombeiro, segundo o G1, foram deslocadas pra prestar atendimento. A esposa de um dos produtores do grupo, que é a Aline Schneider, foi quem confirmou que a van pertence ao Sampa Crew. Como o Bruno disse, os músicos voltavam de uma cidade, num show na cidade de Montemor, na região de Campinas, e se apresentariam ontem em uma casa de festas na Moca, Zona Leste. Aí ela não quis dizer, que ela estava muito nervosa, a Aline, o nome do marido, que é um dos integrantes da banda. Ela disse apenas que não sabia pra qual hospital ele tinha sido levado. E a identidade da vítima, que foi a óbito, também não tinha sido revelada até o momento. Não foi até agora, né? Até o momento não foi revelado. Vocês estão vendo aí as imagens dos veículos envolvidos nesse acidente. E são dois carros absolutamente destruídos, mas destruídos. Tanto a van, que é um veículo mais pesado, mais resistente, quanto o carro do motorista que provocou esse acidente, que acabou perdendo a vida nesse desastre. Como vocês veem, o que está atrás do Bruno Tala, é o que restou do carro do motorista que morreu, provocou o acidente e morreu, totalmente embrulhado aí, envolto em plástico e cordas, pra família mandar retirar. A gente não sabe quando é que isso vai acontecer, né, Bruno? Só pra encerrar, pode fechar. Exatamente, Sônia Abrão. A informação que foi passada aqui pra reportagem do A Tarde é Sua, é que no mais tardar, amanhã de manhã, esse veículo vai ser removido aqui do canteiro da pista. Até porque já se passaram mais de 35 horas, desde que o acidente aconteceu. O acidente aconteceu por volta de 3h30 da madrugada, de sábado pra domingo. Então, o veículo deve ser removido nas próximas horas. Enquanto isso, Sônia Abrão, a gente permanece aqui aguardando, né, pra ver se surge mais alguma informação. Eu vou mostrar só pra gente finalizar, então, mais uma vez, aqui os resquícios do acidente. Tem o farol de milha do carro, os estilhaços do vidro, pertences pessoais. Realmente, são cenários aí de destruição. Então, o veículo que, além de estar na contramão, ele estaria em altíssima velocidade, Sônia Abrão. Tá certo, Bruno. Já que você vai ficar por aí esperando a informação, fica mais pra cá mesmo. Dá uma aflição ver você perto do acostamento, com esses caminhões nessa velocidade que a gente vê. Perfeito, perfeito. Pelo amor de Deus. Fica na grama, fica mais recuado mesmo, tá? A gente sente até o vento quando o caminhão passa em alta velocidade aqui, Sônia. Olha, é cada monstro. É verdade, por precaução, a gente vai ficar mais pra cá mesmo. Por favor, por favor, tá? Beijo até daqui a pouquinho, viu? E olha, mais um acidente com o artista e o Thiago Rocha conta pra gente. A gente fala dos artistas, né? Nossa, quem comprou a casa, não sei o quê. Mas a gente, muitas vezes, não sabe a logística e a loucura que é pro deslocamento dos artistas. Assim como era do Sampa Criu, que tava saindo de um show pro outro. A mesma coisa aconteceu com o Luan Santana. Luan Santana, ele desceu, fez um show em Juara, no Mato Grosso. Depois da apresentação, ele ia pra Sinop, porque em Sinop ele consegue pegar a aeronave pro Rio de Janeiro, porque ele tinha que se apresentar onde? No Criança Esperança. É, e hoje, às três horas, agora são três e quarenta e oito, ele já estaria gravando, né? E aí, tem esses compromissos. Não, não pode, é melhor deixar o Luan um pouco mais no hotel, porque aí ele vai, então o voo tá tudo certo. Já tinha tudo certo. Beleza, então vamos pegar a van e vamos lá pra Sinop. Só que eram duas vans, uma de produção e uma do Luan Santana. A van de produção bateu na traseira da onde o Luan Santana tava. São duas vans. As duas vans dos artistas, do Luan e da equipe, eles se bateram? Exatamente. Que louco isso, gente. E aí, teve infelizmente uma pessoa ferida, o motorista de um dos veículos ferido, fraturou três costelas, passa bem, tá tudo certo, dos males, graças a Deus o menor. Mas quando a gente olha pros artistas, a gente não consegue mensurar a loucura que eles fazem, porque é muito fácil você sair de um aeroporto e posar no outro, mas geralmente não é assim, né, você vai pro meio do estado onde o transporte tem que ser através das rodovias. Nossa, e assim, às vezes as equipes vão por terra e os astros, o artista, o cantor, vai de avião. Mas assim, dessa vez não, todo o São Pacrio estava na van e no caso do Luan Santana, ele também estava no veículo, né, na primeira van. Graças a Deus, no caso deles ninguém morreu, tem o motorista ferido, mas está fora. de perigo, é muito difícil essa vida de perigo. Só pra atualizar o caso do São Pacrio, eles emitiram um comunicado agora através das redes sociais dizendo o seguinte, amados e amadas, todos seguem estáveis em seus quadros de saúde. Algumas cirurgias já foram concluídas e outras ainda serão feitas. Não temos previsão de retorno aos palcos, até porque eles têm show marcado até o final de semana, pelo menos. Não, eles têm muitos shows lá. Todos os dias, até sábado e domingo. Mas não vão fazer. Mas não tem previsão por enquanto. Fazer. Os dessa semana já, né? E alguns shows já estavam marcados, mas eles falaram que está tudo correndo bem, gratidão e agradeceram as orações. E os contratantes entendem, os fãs entendem, porque não é motivo que o artista não quer ir, é saúde, gente. O cara está internado lá no hospital. Exatamente. Não dá pra cumprir um compromisso desse jeito. E os outros também. Não, e os outros também não têm a capacidade de subir no palco pra cantar. Bombeiro, sete. Sete. Sete também? Olha, na mesma coisa no acidente aí do Sampacril. Que casamento, diretor? Casamento? Vai casar de novo, Felipe? Casamento? Você vai casar? Eu não. Parece que teve um casamento esse final de semana. Quem casou? Do João Paulo Baldacerini. Exatamente. E vocês vão ver agora, direto do Rio de Janeiro, com a nossa repórter Júlia Alves, é isso? Não? Com a Cíntia Lima e foi em São Paulo. Nossa, que brincadeira. Olha aí, olha, tá vendo, Sônia? Pega o teu avião, volta pra São Paulo e chama a Cíntia Lima. E deixa a Júlia no Rio. Eu estava lá no Rio de Janeiro, né? Eu já estava lá no Rio de Janeiro. Olha aí, gente, o local onde foi o casamento. A nossa repórter Cíntia Lima, aqui em São Paulo. Cobrindo tudo, se casou numa cerimônia luxuosíssima, né? Olha que riqueza de detalhe, gente. Que decoração linda, 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 linda. Você vê tudo de verdade essas plantas? Olha essas coisas, tudo de verdade. Elas são, elas são. Põe no teto, põe em tudo que é lugar. Olha lá, Sônia. É verdade. É tudo de verdade, é? Olha lá no teto, ó. Olha, gente, lindo, né? E foi um casamento, assim, feito com o maior cuidado, o maior capricho. Olha aí o noivo, né? Se aprontando. E vocês estão vendo a noiva. Muito linda ela, né? Bonita. Bom gosto também. Gosto. Olha, gravidezima. Olha que linda, gente. É a Erika, né? O casamento é a Erika. É a Erika Lopes. Exatamente. Tem mais dados de casamento. Foi realizada aí nesse espaço, no fim de semana, com a bênção da mãe de João, que é monja budista. Gente, que barba isso. A própria mãe que celebrou a união. Que lindo. Que legal, né? Lindo, né? Olha aqui, vamos fazer o seguinte, chamar a nossa repórter Cintia Lima, interior de São Paulo, em Dayatuba. Em Dayatuba. Que a gente adora. A nossa equipe veio até o interior de São Paulo, em Dayatuba, em um local belíssimo, inspirador, para celebrar o amor. E, na verdade, quem vai casar é o nosso querido ator João Baldacerini, com a Erika Lopes, que está grávida praticamente de 6, 7 meses. Mais ou menos 120 convidados, amigos, familiares, uma cerimônia bem íntima e linda. E você confere com exclusividade os detalhes, a partir de agora. Todo casamento é mesmo feito de pequenos detalhes. Esse da Erika com o João, eu diria a Sônia Abrão, que tem extremo bom gosto. E, lógico, a tradicional mesa do bolo, docinhos, e eu diria que com esse lustre, a composição das flores, a forma com que essa cascata cai sobre a mesa, que bonito. Essa simplicidade regada a muito bom gosto, dá o toque especial para esse casamento no interior aqui em Dayatuba, que o Atarde é Sua veio conferir com exclusividade e que vale muito a pena cada detalhe. A protagonista finalmente chegou e está deslumbrante. Está nervosa, está emocionada, que adjetivos a gente vai poder usar, linda. E parabéns pela escolha, o lugar é belíssimo. Ah, obrigada. Claro, nervosa, sim, acho que não tinha como não estar. Mas até que, assim, imaginei que eu poderia estar bem mais nervosa. Então, acho que agora eu estou tranquila, aos poucos, vai fluindo. Você está maravilhosa, a gravidez, Helena, participando desse momento único. Seis, sete meses já, você está nesse período. É, a semana que vem faço sete meses. Entro para o sétimo mês. Vai nascer em novembro? Novembro, é. A partir do dia primeiro ele já pode nascer. A escolha desse vestido belíssimo, olha, é de uma delicadeza. Na verdade, eu não queria nada muito chamativo, até mesmo pelo meu estilo e grávida. Assim, eu estou me sentindo à vontade, está leve. Então, acho que tem a ver também comigo e com o momento, com a gravidez. A escolha do local, um fim de tarde. É, eu acho que está casando tudo. Obrigada. Prazer. Belíssima, obrigada. Parabéns, por tudo, pela escolha, pelo local, por tudo. É, eu estou muito feliz, realmente, muito feliz, passando por um momento muito lindo na minha vida. E esse sim vai sair, assim, fácil, né? E eu estou muito feliz, Sônia. Obrigado aqui por vocês estarem aqui acompanhando, que legal. Mas é isso, eu amo essa cidade, amo Idaiatuba. Você é daqui, né? Eu sou de Idaiatuba, acho que o lugar é de estudo, né? É um lugar... O horário, o pôr do sol. O horário. O clima está ótimo, a galera está chegando e eu estou feliz. E minha mãe vai celebrar, né? Ela vai celebrar. É incrível, minha mãe é monja, né? E é maravilhosa minha mãe. Mulher que eu admiro, que, assim, é inspiradora, batalhadora. Então, vai ser emocionante pra mim, acho que... E vai estar os amigos, família e vocês. Ah, que legal! Obrigada, meu amor, até já! Obrigado demais! Obrigado, obrigado. Estou muito feliz, que bom que vocês estão aqui. Beijo pra vocês, obrigado. Beijo pra vocês. Dona Erika Lopes Tinoco. É de sua livre e espontânea vontade. Casais de com João Carlos Ferreira Baldaceirini? Sim. Sim. Eu, em nome da lei, os declaro legitimamente casados. Não tem nada que eu possa falar pra vocês dois. Vocês se conheceram com bênçãos. E isso tá acontecendo com bênçãos. E assim vai continuar. Você chegou em minha vida de que eu te quero pra sempre, tá, meu peixão. Eu te amo. Pra sempre. Obrigada. Eu te amo. Capricha. Que lindo. Pode beijar a noiva. Sônia, como é bom falar de amor. Sim, seu casamento foi lindo. João, grande amigo, querido. Casou hoje. Eu fiquei, chorei, cara. Chorei. Ele falou palavras lindas. E agora com o filho, né, também. Ele andou chegando, bombando aí. E como é possível construir amizades, né? Como é possível tê-lo aqui em Indaiatuba. Isso é real. Isso é gostoso. Ele merece. Merece todo carinho, amor. É uma pessoa incrível. Estamos aqui pra celebrar. Sim, agora. E eu tava falando isso agora pro Cerrado. Como foi simples. E como simples é sagrado e abençoado. É mais, meu amor. Mais. Que lugar lindo. O pôr do sol. E pô, e ver o João, pra mim, é muito... Eu fiquei muito emocionado. Porque o João, eu tenho uma relação com ele de muitos anos. É uma relação que antecede até a nossa profissão. Então, o casamento do João tá significando um encontro entre todos nós. Eu vim aqui por amor. Entendeu? Eu vim aqui por amor. E é o amor. É o amor que tá regando a nossa matéria inteira, querido. Muito obrigada, viu? Até breve. Vem pra todo mundo. Muita emoção, né? Muita felicidade. Um momento muito esperado. Ainda mais tudo que a gente tá vivendo. É amor, né? Exato. É lendo. A cerimônia foi linda. A gente registrou tudo. Agradeço mais uma vez. Podemos ver a aliança? Sua mãe se tocou com muito carinho. Foi uma surpresa. Você não tinha visto? Não, também não. Muito surpresa, hein? Sim, desde o dia que chegou em casa. Ele só falou que tava em casa, mas eu não vi. Hoje eu tava ansiosa por esse momento também. Um beijo pra vocês. Obrigado por esse momento. Obrigada. Ficamos muito felizes. E é isso aí. Valeu. Até breve. Beijinho. Beijo. Ai, o amor é lindo, Sônia Abrão. Obrigada. Curtam a festa. Curtam a vida. Felicidades. Beijo. Valeu. Olha lá. Eita, que beijão. Eita, que beijão. Eita, que beijão. Parabéns, viu? Beijo pro João, pra Érica, né? Pro Heleno que tá na barriga e tá aí tão abençoado também com esse amor dos pais. Mas já, já, nós vamos comentar na nossa Roda da Fofoca o casamento do João Baldacerini com a Érica. Bom, só pra finalizar o casamento do João Baldacerini, a fase excelente que ele tá. Ele veio dos congelado, ele veio dos congelados. O tempo não para, ele fazia o Emílio e o Lúcio. Exatamente. E já tá escalado pra próxima das sete, salve-se quem puder. Ah, é? Papel principal. Tem ele, Débora Seco, Carolina Casting, Flávia Alessandra. Eita, Rafael Cardoso, Juliana Alves e Grande Eleito. A próxima das sete. Então, essa fase, pessoalmente, profissionalmente, tá brilhando aí. Felicidade, João, mais uma vez pra você e família. Amém, o vestido da noiva tá incrível. Lindo, né? O noivo também tá lindo, o lugar lindo. Olha como a tintura na cabeça faz diferença. A tintura na cabeça mexe com... Vamos trazer mais dessa tinta aí, viu? Que ele tá tão doce. A noiva já é a grande estrela do evento. Menos é mais. Se a noiva não for vestida de bolo, tá ótimo. O que ela tem que fazer é justamente o que a Erika fez. Pronto, vai simples, vai elegante, porque o dia já é dela. Nunca falte, viu, diretora, essa tinta amarela aqui. Graças a Deus. Nunca falte. Felipe Campos, seu endereço. Bom, me segue aí. Felipe H. Campos é o meu Instagram. Já pega o seu celular e seu tablet. E amanhã tem vídeo novo lá no canal Felipe Campos Oficial. Então, fiquem por dentro de tudo. E bafões aqui no A Tarde é Sua. O Tiago Rocha, diretor, já deu o endereço dele. Falou até da fofoca da dupla sertaneja. O Vlad Nomeu. Que está brigando, né? Fala aí. Lá no arroba Valadmir Alves no meu Instagram, minhas amiguinhas, tem a receita. E a receita do bolo da Maria da Paz. O pessoal tava perguntando como é que faz o bolo. Eu dei o endereço lá, minhas amiguinhas. Segue lá. Sério mesmo? O endereço de bolo, maravilha. E o seu endereço? O meu endereço é arroba Sônia Abrão, tanto o Twitter quanto o Instagram. E olha, enrolação, esse tiro da Maria da Paz no Regis. Era quarta passada, ficou pra sábado, agora ficou pra hoje. Será? Tchau, gente. Tchau.